Música Há de um box, livros e contos, histórias para ouvir, onde quiser e quando quiser. Panamá, ilha desconhecida, agora Recamia, observava o céu quando clarões começaram a explodir por todos os lados. Logo, ele identificou que uma batalha angelical acontecia. Sendo assim, rumou para lá a toda velocidade, identificando imediatamente Raziel, um dos anjos guerreiros mais poderosos. O que faz aqui Recamia? Eu dou conta dele. Vá proteger o humano. Recamia olhou para baixo e se espantou ao ver demônios se aproximando dos humanos através do mundo espiritual. Descendo como uma águia, o anjo guerreiro espantou os diabretes com sua espada. E assim, iniciou-se outra batalha ao lado da barraca dos humanos. Recamia manejava sua espada com exatidão, acertando as criaturas a cada golpe e as levando de volta ao abismo escuro de onde vieram. Subitamente, Raziel, após ter terminado com outros demônios, juntou-se a Recamia. E juntos iniciaram uma batalha voraz contra os diabretes que os atacavam com ferocidade, tentando se aproximar dos humanos. Em dado momento, Recamia sofreu um golpe forte que veio pelas costas, derrubando-o ao chão. Raziel, sem se dar por vencido, continuou manejando sua espada com ferocidade, acertando as bestas com precisão, protegendo tanto o anjo caído, quanto os humanos que permaneciam dentro da barraca, sem ao menos saber o motivo de toda aquela ventania. A batalha acontecia no mundo espiritual, onde os humanos não tinham acesso e não podiam ver. Nenhum dos anjos estava materializado no mundo carnal, nem os demônios, mantendo a batalha longe dos olhos humanos. Uma luz explodiu no horizonte e um portal se abriu. Raziel sabia o que era aquele portal e o observava atentamente enquanto afastava os demônios. Ele sabia que a ajuda estava a caminho.